Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E goreizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth vai ser uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo. E se você utilizar o meu cupom vagabes, você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo. Você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre uma história em quadrinhos do Batman. Bom, tipo assim, eu não sei como, mas tem pessoas que já estão vazando certas páginas aí dos HQs do Batman, tá ligado? Envolvendo toda a história. Aí do Fortnite, né? Como todo mundo sabe. Eu não vou, né, ficar mostrando essas páginas vazadas aqui, porque ia estragar a surpresa da história do game envolvendo o Batman e tudo mais. E a galera também não tá vazando tanto assim, tá ligado? De qualquer forma, uma das imagens vazadas, eu acho legal mostrar pra vocês, porque não revela muita coisa, mas eu achei muito engraçada. Que é essa imagem aqui, manos. Olhem só, dá pra ver, né, que tá cortado ali o diálogo, ali dessa página. Ali na frente dá pra ver a mulher gato, né, lutando. E dá pra ver o Miausculo com uma picareta na mão e na outra mão, né, segurando, levantando o Peixoto, né? O Peixoto, coitado, com uma cara ali de desesperado, tá ligado? Porque, pelo jeito, ele está prestes a ser assassinado pelo Miausculo. E, manos, o Miausculo, olhem só a expressão na cara dele. Ele tá feliz, mano. Ele tá, tipo, bem alegrezinho em eliminar o Peixoto, né, com sua picareta. Ou seja, pelo jeito, esses HQs do Batman, né, vão revelar grandes coisas pra gente. E uma delas é que, aparentemente, o Miausculo é um assassino de sangue frio, né? Coitado do Peixoto. Mas, enfim, né, como são dois personagens que a galera gosta muito, achei uma parada bem legal, né, pra mostrar pra vocês que o Miausculo, pelo jeito, é um assassino aí, sem dó e sem piedade nenhuma. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero discutir é a respeito dos itens que foram atualizados na loja. Bom, né, na quarta-feira, terça-feira, na verdade, dessa semana, né, anteontem, teve atualização massiva 16.20 e todos esses itens que eu estou mostrando na tela foram atualizados nos arquivos do jogo, né, com o novo design da loja. Ou seja, se eles foram atualizados, possivelmente, boa parte deles vão aparecer na loja nos próximos dias. Alguns deles, né, já apareceram de terça até hoje, tá? E, claro, né, também ali tem novos itens que vão ser lançados, mas muitos itens antigos também. E o que mais chamou a atenção da comunidade, com certeza, foi a skin do Marshmallow. Exatamente, na atualização dessa semana, a skin, né, os itens do conjunto do Marshmallow foram atualizados, indicando, né, que os itens podem voltar muito em breve. Eu já tinha comentado também, né, sobre o Travis Scott, que ele também foi atualizado. Ou seja, será que a Epic Games realmente vai colocar de volta na loja o Travis Scott e o Marshmallow, né, pra alegria da comunidade? Ou será que eles só estão, né, iludindo todo mundo, porque eles sabem, né, que as coisas são vazadas, então eles atualizaram, né, pra galera pensar que eles vão voltar, mas isso não vai acontecer? Enfim, né, a gente não sabe ainda, não é 100% confirmado a volta, né, tanto do Marshmallow como também do Travis Scott, mas mesmo assim, né, como eu já tinha falado do Travis, e se você, né, tá esperando a volta do Marshmallow, tem uma informação bem interessante que a skin foi atualizada aí na última semana, quem sabe, finalmente, ela pode estar voltando na loja nos próximos dias, mas como disse, né, por enquanto, nada confirmado, vão ver, né, se isso de fato vai acontecer. E hoje teve algumas mudanças muito importantes em várias armas, muitas delas foram buffadas, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou aí no Twitter. Novas mudanças no balanceamento, vem ver. Aumento aí na quantidade de materiais de criação duplicada no saque de chão, aumento na precisão no rifle de assalto improvisado e revólver melhoradas, dano do acerto na cabeça com arco e velocidade da flecha aumentada, aumento na velocidade dos projetos da recicladora, aumento do dano e da taxa de disparo da pistola primal e aumento de todas as estatísticas das SMGs. Ou seja, tiveram muitas mudanças importantes hoje, que eles avisaram no Twitter e no final eles também falam. Também equilibramos as taxas de aparição das armas primais e clássicas para que apareçam de forma mais equilibrada junto com as improvisadas. Então essa mudança também foi muito importante, né, porque agora aparentemente tá mais fácil da gente encontrar, né, principalmente as armas clássicas nos baús. Por exemplo, a Pump, a M4, né, que estavam bem difíceis de serem encontradas em baús, né, sem ser aí pelo método de criação, tá ligado, utilizando peça mecânica. Agora, pelo jeito, né, vai ter mais facilidade encontrar as armas clássicas aí nos baús também. E claro, né, outra parada importante, né, foi todos esses aumentos, esses buffs aí nas armas que eu acabei de falar, né, com certeza uma parada bem importante para ser compartilhado aqui. E, rapaziada, uma parada que eu acho bem legal falar aqui é sobre um evento que começou ontem lá no Oriente Médio. Nós aqui do Brasil, né, quem mora em Portugal também, infelizmente, não pode participar do evento, basicamente, né, só quem mora no Oriente Médio, tá? Que é um evento com homenagem ao Ramadã, tá ligado? Olhem só, nessa região, né, foi lançado um novo modo por tempo limitado de corrida, como dá pra ver, né, uma imagem desse modo. E tá tendo, né, premiações para os melhores colocados desse modo, que eu achei muito legal, como dá pra ver aí. O primeiro lugar consegue 2.500 dólares, mais o machado scepter, acho que é assim que se fala, que é esse machado de lhama aí na vida real, isso mesmo, uma parada muito bacana, e mais um spray de lanterna. O segundo lugar consegue 1.500 dólares, mais o spray da lanterna, e o terceiro lugar, 1.000 dólares, mais o spray da lanterna. E vamos combinar que é uma premiação muito boa, tá ligado? O primeiro lugar consegue 2.500 dólares, o que é muita coisa, e esse evento, né, tem relação com um youtuber chamado Fearful, acho que é assim que se fala, que é um dos criadores de conteúdo mais conhecidos lá do Oriente Médio. Enfim, né, só queria compartilhar com vocês, porque eu achei esse evento bem legal, né, um modo totalmente diferenciado, lançado aí no evento, um modo de corrida, porque, tipo assim, né, quando tem evento de modos normais, a galera pro player, com certeza, se dá muito melhor, né, a galera que é mais casual, tipo eu, não tem nenhuma chance, né, nos modos padrões, né, que tem a ver com torneios e tudo mais, mas se tivesse um evento aqui no Brasil, né, somente pra nós, com um modo diferente, assim como esse modo de corrida, com certeza, ia ser um evento bem bacana, bem diferenciado, tá ligado? E como eles trouxeram, né, esse evento bem diferente na região do Oriente Médio, quem sabe no futuro, podem estar trazendo aqui para o Brasil também, né, por enquanto, claro, não é nada confirmado, mesmo assim, achei um evento bem interessante, né, para comentar aí com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, da possibilidade aí do Miausco eliminar o Peixoto, né, como mostrou aí numa página vazada da história em quadrinhos do Batman, eles não são nem um pouco amigos, tá ligado? O Miausco tava com uma cara, né, bem feliz ali, né, eliminando o Peixoto, enfim, né, só o futuro dirá o que vai acontecer, aí, né, aí por conta dessa cena vazada na história em quadrinhos, como eu mostrei para vocês, mas pelo jeito, né, o Peixoto não é muito adorado pela Epic Games, porque em tudo que é trailer, alguma coisa que eles colocam, eles fazem o Peixoto se dar mal, tá ligado? Mesmo assim, achei uma parada bem legal aí para ser mostrado aqui no vídeo, né, afinal, são dois personagens que a comunidade gosta bastante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo, e também, né, o seu amigo que gosta muito de comprar itens na loja, para ele ficar ligado, né, em todos os itens que foram atualizados na atualização massiva 16.20, que podem aparecer na loja aí ao longo dos próximos dias, né, contando a skin do Marshmallow, como falei para vocês, assim como Travis Scott, no Marshmallow, foi atualizado e quem sabe pode estar voltando muito em breve, né? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!